Mesmo que inimigo não quer Tu vence a maré, sai do outro lado Mesmo que inimigo não quer Tu salta a muralha, não é derrotado Mesmo declarado que erra Ele cai por terra, é um perdedor Pois Jesus está contigo, não corre perigo Pois Ele é Senhor Ele é vencedor Sim, Ele é vencedor Ele é Deus de guerra, Ele é Senhor Sempre está presente, Ele é vencedor Ele é vencedor Sim, Ele é vencedor Ele é Deus de guerra, Ele é Senhor Sempre está presente, Ele é vencedor Quando tu pensas não dá, Ele vai na frente e te faz vencer Quando o fraco sentindo está, Ele te faz forte, pois tem poder Ele destrói o inimigo, se corre perigo, vem lutar por ti As correntes quebrando, vitória te dando, Ele faz assim Ele é vencedor Ele é vencedor Ele é vencedor Sim, Ele é vencedor Ele é Deus de guerra, Ele é Senhor Sempre está presente, ele é vencedor Quando tu pensas não dá, ele vai na frente e te faz vencer Quando o fraco sentindo está, ele te faz forte, pois tem poder Ele destrói o inimigo, se corre perigo, vem lutar por ti As correntes quebrando, vitória te dando, ele faz assim Ele é vencedor, sim, ele é vencedor Ele é Deus de guerra, ele é Senhor Sempre está presente, ele é vencedor Ele é vencedor, sim, ele é vencedor Ele é Deus de guerra, ele é Senhor Sempre está presente, ele é vencedor Ele é vencedor Ele é Deus de guerra, ele é Senhor Sempre está presente, ele é vencedor Sempre está presente Ele é vencedor Ele é vencedor